Antes, que agora eu tenho que falar assim, antes que isso aqui vira um corte e o Chorão vai falar lá na porra, lá, escrever lá um monte de merda, o SA hoje não é o SA do passado, o time de hoje não é o time do passado. Então não me venha com chorumelas, a TTM tentou atacar o SA e foi o fim dela, ah, não sei quem tentou atacar o SA e foi o fim, nós somos eliminadores de times, vocês são eliminadores de povo, só se for. O SA não tem a força que tinha no passado, se o SA tomar três bazucadas, eles abrem as pernas, é simples. Então eu acho que é exatamente por isso que o foco acaba não sendo lá. Eu, particularmente, não queria ver o Star no Ásia, queria ver o Star no NA, eu acho que ele teria muito mais efetividade atacando o NA do que o Ásia. Eu acho que o Ásia está bem controlado pelo Ásia, por uma guerra que ainda pode se prolongar, porque o Ásia já tem o controle do Ásia 1, ele já provou que a Hoff não consegue bater de frente mais com ele. Então, eu acho que ele atacando, o Star atacando o NA2, ele vai ter muito mais serventia do que ele atacando o Ásia 1, do que ele atacando o Ásia. Isso é o que eu vejo, o cenário de jogo que eu vejo. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirir-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, são mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.